bom então é realmente é só dar tudo que estão aí na sala é o rogero com que a gente vem conversando que é a pessoa que assume a opção do cientista é militante é a cadeira seja lá que vai iniciar um curso sobre cosmologia é um curso acessível em geral era sobre isso a gente estava conversando aqui é o roger atualmente é também o presidente da sociedade brasileira e também falar que os velhos companheiros dessa batalha desse curso que está se aproximando do seu final é Anderson Guilherme e eu tenho uma informação para eliminar depois um comentário sobre uma carta que eu recebi e em seguida eu entro na temática propriamente dita da aula hoje então a primeira informação é que a gente tá na expectativa de fazer uma espécie de foto de família de álbum de família né a gente vai fazer uma primeira tentativa hoje no final a gente vai acabar a exposição talvez antes de passar para a fase dos debates o que a gente vai pedir é para todo mundo abrir a câmara é o que a gente vai fazer de maneira centralizada não é para a gente então tirar essa foto de todo mundo junto então to alertando aí porque todo mundo que quiser aproveitar passar um pente jogar um pó de arroz um batom enfim hoje é dia de foto não é em seguida eu quero comentar uma carta que eu recebi muito interessante porque o comentário sobre essa carta me ajuda a concatenar a aula de hoje que é uma aula que é uma história dedicada é dedicada eu diria assim que em princípio a essa grande década de 90 é na história do Brasil na história do Brasil eu diria que é uma década que certamente tem início 89 com a eleição do povo e ela vai até 2002 certamente o governo do governo Fernando Henrique mas eu diria que do ponto de vista da ciência e tecnologia mesmo os primeiros anos do primeiro governo Lula não são climaticamente diferentes dos últimos anos do governo FHC a gente vai ver isso um pouco não é um pouco mais adiante não aí nós vamos ter mudanças mais substanciais do governo Lula então é uma década que leva talvez sei lá alguma coisa da ordem de seus 13 15 anos talvez tá certo e portanto é um conceito de década que não é limitada nem ao número nem ao calendário ao calendário político dos mandatos políticos né e na hora que eu for explanando vai ficar mais claro em que sentido eu posso chamar isso de uma década mais ou menos homogênea no que diz respeito à política de ciência e tecnologia em grecia bom então a carta é da Maria Inês da Marisa e ela me diz várias coisas interessantes a carta é um pouco longa mas é muito interessante eu peço um pouco a paciência de vocês para eu comentar ela dizia assim este trecho é do livro que o senhor recomendou do Schwarzenegger é sobre os recursos destinados à ciência do governo Sarney aí está as fiadas governo Sarney então 85, 89 a maior parte de seus recursos foi destinada a atividades como pesquisa espacial ciência de computação e biotecnologia permaneceram fora de seu tempo de ação a pesquisa nuclear militar a agricultura a tecnologia industrial a pesquisa militar e pesquisa em universidades fim de citação e aí a Inês pergunta assim o que é que as áreas não financiadas nos dizem né e a carta prossegue e diz assim também tem um episódio bem nebuloso da ruptura do Vá e o brasileiro de uma notícia com o Figueiredo antes das diretas já e também do Campeiro aí ela fala uma citação do Unicpid do Campeiro não teve seu mandato de deputado passado e isso certinho deu foto porque ele tinha boa articulação política contra os militares outros companheiros de partido que nos atacaram não tiveram a mesma sorte o presidente Castelo Branco cobrou que o Tancredo filiasse a arena partido militar mas ele refusou-se e filiou-se ao partido da oposição do NDB e aí ela dizia assim acho que podemos ser muito gêmeos como no 2013 no fundo o problema é que estou comentando o problema que a liberdade levanta é em que medida a campanha da diretas a redemocratização foi uma ruptura é com o projeto desenvolvimentista que tinha sempre praticado pelos militares então esse problema eu quero tratar mas ela acrescenta a Maria Luiz mas pensei em que dizesse uma avaliação do impacto da ciência no Brasil e o que ela resultou e aí tem várias interrogações telecomunicações sistemas informatizados dos bancos Embraer agroindústria eletronuclear General Ota pré-sal Alcântara aí ela diz assim acho que me solta ver onde fizemos e por dia enfim eu gosto de todas as questões que você levantou Maria Luiz eu vou começar a aula hoje então fazendo um comentário sobre a sua carta e a conexão com que eu vou apresentar com que eu apresentaria é uma conexão que vai ser feita de maneira suave veja eu vou começar pelo final da sua carta avaliação do impacto da ciência no Brasil eu acho que aqui nós temos um problema que insuficiência de comunicação da comunidade científica nós não temos suficientemente competente em mostrar seja ao longo da história seja em ideias atuais impactos importantes da ciência no Brasil eu lembro já falei aqui para vocês que eu trabalhei no secretário do Conselho Nacional de Ciência de Tecnologia de 2011 a 2013 e eu lembro de duas conversas que eu tinha com o Marco Antônio Rauch que foi o ministro que sucedeu o Mercadante e o Rauch ele falava alguma coisa que sempre ficou na minha cabeça o Rauch foi um ministro muito singular um ministro que teve a força política que um professor teve mas um ministro que tinha sim a percepção para os problemas de ciência e tecnologia do Brasil e o Rauch insistia na ideia de que a gente precisava vender a ciência e tecnologia para o Brasil em torno dos grandes impactos no desenvolvimento do país e na cabeça do Rauch os grandes impactos eram Embrapa, Agronegócio, Ita, Embraer, Geofísica, Geologia e Pressal Petrobras e Pressal com esses três casos ele dava muito destaque e achava que eram três casos de impacto na sociedade brasileira era um impacto que era de fácil percepção pelo grande público é claro que cada um desses impactos são possíveis de serem objetos de debate e devem ser objetos de debate agroindústria com impactos ambientais mas eu diria que para além se eu pudesse tomar agora como referência o que o Marc Antônio Rauch falava na época eu diria que nessa avaliação aquilo que você pergunta assim onde fizemos nós temos outros setores alguns com delicadeza eu estou falando e vou comentando são questões que envolvem delicadeza algumas eu posso entender mais outras menos você fala da eletronuclear e fala do general na verdade é o almirante né esse almirante que foi preso e está preso né veja em verdade eu eu deliberadamente dediquei aqui nesse curso grande atenção ao chamado a questão nuclear como uma questão que orientou a política de ciência e tecnológica do Brasil e o a mensagem que eu 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 e eu aqui, ou melhor, duas ideias que são muito difundidas, então acho que são ideias que não nos ajudam a compreender a capacidade científica instalada no Brasil. Aliás, duas ou três ideias. Eu vou dizer, falando da eletronuclear, vou ser bastante preciso. Eu já comentei bastante aqui a questão do armamento. É certo que os militares brasileiros buscaram a produção de um artefato atômico. E eu contextualizei isso. E o que eu disse é assim, olha, gente, nós sabemos, dizemos, todos os estados de médio porte no mundo buscaram artefatos atômicos a partir de 45. Então, é uma certa ingenuidade, eu acho que às vezes, desde o setor de mais progressistas, o setor de esquerda, ficam com um enorme incômodo. Ao mesmo tempo que eu compreendo perfeitamente quando eu citei aqui, a atitude presente do professor Ernesto Hambúrguer, que se afastou da área de filha do MTA, ali naquele momento, do crescimento da ditadura, 66, 68, 69. Ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu acho, como historiador, que eu não gosto muito, o tal do lugar de fala, tá certo? Eu sou físico de formação de base, mas a minha identidade como pesquisador é a história da ciência. Então, o meu lugar de fala aqui é como historiador. Eu acho que é um equívoco histórico a gente olhar para a questão nuclear no Brasil somente pela perspectiva do problema da busca do artefato militar, artefato atômico. Por essa razão, porque todo mundo de velho porte, de alguma maneira, todo o país de velho porte, de alguma maneira, conquistaram isso. Ao dizer isso, eu não estou justificando a busca das armas atômicas. Em verdade, eu acho que a civilização, a partir da construção da bomba atômica, entrou numa área, numa era de, eu diria, de insanidade coletiva, porque a busca de armas atômicas pode levar ao fim da espécie humana, ao fim da sobrevivência e na espécie humana na terra. Então, é uma, pode nos levar a um desequilíbrio de ordem ambiental, análogo, por exemplo, ao que a gente sabe hoje, por exemplo, o que divinou a civilização maia na América Central foi desequilíbrio de natureza etológica. Então, eu não estou defendendo isso. O que eu estou, como historiador, dizendo assim, olha, o mundo inteiro foi nessa direção. Um segundo elemento também que eu gosto, desafiei, é que desde os anos 70 em diante, 80 em diante, no mundo inteiro cresceram e especialmente cresceram as preocupações com o uso da energia no que há para fins pacíficos, né, associados a preocupações ambientais. E essas preocupações, eu acho que elas fazem sentido, né, mas elas também têm que ser colocadas no contexto. O contexto é a busca por energia. E eu arriscaria dizer que, em parte, a busca por energia da metade dos anos 70, 80 para frente, ela ficou relativamente, relativamente relativizada, querida essa expressão, mas ela ficou relativizada pela descoberta de novas fontes de energia fóssil. Portanto, só para você ver a complexidade do problema que nós estamos vivendo, se a nossa preocupação maior hoje com a pré-decadação é de ordem ambiental, a solução que tem sido encontrada pelos diversos países é uma solução que é mais danosa ao meio ambiente do que a solução que, em princípio, deveria ser evitada. Porque, justamente, a proliferação do uso dos combustíveis forços tem sido muitos fatores de isolamento, talvez, dos mais importantes no chamado aquecimento global de fatores de atividade humana. Então, eu tenho desafiado isso. E tem o terceiro elemento, que eu gosto também de desafiar, é um terceiro elemento que, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de falar para um público que tem seleto, que tem esse, eu lhe escrever. Nós temos um problema mal resolvido na comunidade científica brasileira com o programa de PPA. Qual é o problema? No fim das contas, os chamados heróis que levaram, ou seja, as lideranças científicas que finalizaram a implementação no domínio do Brasil do processo de enriquecimento de urânio, eram lideranças científicas associadas aos meios militares. Então, isso é um objeto de um desconforto. Não foi pelo lado das lideranças que as lideranças eminentemente civis, fora o período do regime militar. Então, isso causa um problema, um desconforto. Mas, o que eu quis, então, enfatizar na minha apresentação aqui, Marilson, é toda a ênfase, como você diz assim, onde, de fato, ali é onde fizemos o político. Não tenho dúvida de que na área nuclear nós fizemos o político. Eu não tenho dúvida de que o almirante Otton é um dos líderes desse processo e esse problema do processo jurídico contra o Otton é algo que, infelizmente, só no médio prazo, os policiadores poderão rever e reexaminar para ver o que teve de responsabilidade do almirante nesse processo, o que foi parte da politização dos processos judiciais que, agora, esse processo tomou conta do país, ou mesmo de outros fatores. Porque o Otton, ele era, ele equivocamente, a grande liderança científica, a grande liderança administrativa, política, na questão nuclear no Brasil. Para tal, eu já situei, hoje eu vou mostrar um pequeno diagrama que nos mostra, é um fato de um efeito tecnológico absolutamente impressionante. E veja, lembre-se, na década de 50, nós não tínhamos geofísico no Brasil. Nós começamos a formar geofísico e isso já virava em 50, 50, 60. Portanto, 40, 50 anos depois, é como geofísico, que nos deu, claro, geofísico acumulando na ciência geológica, né? E nos deu acesso ao pré-sal. Alcântara, eu vou falar mais hoje. Eu diria que aqui, eu não enquadraria com o Mondajábeas onde nós fizemos burrito. Eu acho que nós temos problemas, eu não conheço nenhum estudo histórico de largo alcance sobre o projeto espacial brasileiro. Eu vou fazer alguns comentários aqui, mesmo na carência desse estudo, tá certo? Temos tido alguns êxitos, sim, temos tido algumas derrotas importantes. Então, essa é a minha primeira ponderação. Agora, nós temos nos aproximando do curso, do final do curso. Quinta-feira o curso encerra, então, eu não preciso aqui agora me segurar nas referências cronológicas. Nós podemos dar um passo atrás e dizer assim, olha, foi a ciência brasileira que é brasileira que assegurou a urbanização e a expansão sanitária das identidades brasileiras, especialmente das portuárias no início do século XX. É o que deu origem a instituições como o Instituto Biológico que salvou o café da praga que começou a solar o café na virada de 19 para o 20. Se você puxa esse elemento da história mais presente, e aqui eu quero voltar àquela comunicação do ministro Marco Antônio Raup, nós temos tido milhões de êxitos na área da saúde, mas, por alguma razão, para mim é completamente claro, em termos de comunicação científica, essas razões sempre aparecem com toda a nitidez. Dá dois ou três exemplos. De política, que é de saúde, mas que forte a comunicação científica e tecnológica. Eu acho que nós construímos o maior sistema público, a Constituição, o regime da Constituição de 1988 construiu o maior sistema público, o maior sistema de saúde pública, gratuito do mundo. Se não do mundo, aí eu estou, talvez eu estive completando com a situação da Cine, mas, certamente dos maiores, certamente, auxílio atuador, não tem a menor dúvida. E tem muita inteligência investida na concepção do sistema de deficiência, e eu diria que agora, com a pandemia, que talvez a gente tenha conseguido entender melhor o que seria a situação do Brasil sem o sistema de deficiência. Nós temos tido vitórias de outros tipos. Mesmo na pandemia, você pode lembrar que a identificação de que se o vírus que começou a circular no Brasil, se era exatamente o tal do coronavírus que tinha circulado na China, na China, tudo isso dependia de um exame de genética molecular. E o Brasil, naquela altura, portanto, março, final de março, primeira semana de abril, nós tínhamos suficiente competência técnica instalada no Brasil na área de saúde para nós termos feito, pesquisando e identificado com absoluta precisão de que se tratava no mesmo vírus. Eu aqui, por falha da minha memória, eu não lembro exatamente o nome da médica aqui do Rio de Janeiro de São Paulo, mas eu lembro de que um dos membros dessa equipe é uma médica, uma pessoa que é o meu nome de Sapa agora, mas é Jaqueline, é uma pesquisadora da área de saúde, jovem, baiana, e aí vocês entendem por que eu valorei isso, baiana, negra, formada na Fiocruz da Bahia, aluna do Instituto Federal da Bahia e ficava com papel de destaque na equipe que rapidamente disse que o vírus que estava circulando era o coronavírus. Se você for um pouco atrás, ainda para ficar na área da saúde, porque veja, o problema da área da saúde é que a gente é muito impactado, certamente os brasileiros são impactados por aquelas coisas de ponta. Então, o Eurípides de Erbíne, o primeiro transplante de coração, claro, importantíssimo resultado na medicina, mas, por vezes, outros estudos da medicina não causam impacto semelhante. Então, vou citar dois ou três só para você ver a nossa competência instalada, tá certo? Um, eu gosto de citar porque foi conduzido a um estudo de mudagem de epidemiologia na área de saúde pública, que foi conduzida por um colega da Universidade Federal da Bahia e também da Fiocruz, professor Maurício Barreto. É um estudo do Maurício Barreto que demonstrou, por A mais B, o impacto da bolsa família nos indicadores de saúde infantil e de maternidade. E esse estudo teve tal repercussão em organismos internacionais, em políticas públicas, que certamente esse estudo contribui para essa situação que nós atravessamos. Vocês podem notar que nós tivemos impeachment da Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, Bolsonaro e, grosso modo, a estrutura do Bolsa Família não foi arranhada. Ou seja, a compreensão do impacto da Bolsa Família na saúde e na economia no Brasil está bem documentada a partir desse estudo. Outro exemplo, quando o vírus da Zika começou a circular no Brasil, quem se identificou rapidamente? Primeiro que era o vírus da Zika, foi um parceirador brasileiro, um deles aqui da Bahia, o Google, mas a identificação, a associação entre o problema do vírus da Zika e o desenvolvimento cerebral de crianças e jovens foi feita por parceiradores brasileiros do Brasil do Nordeste, de novo, o nome do Estapa, mas eu sei que é o Fio Fulis do Pernambuco. E foi um resultado absolutamente crucial, porque permitiu medidas rápidas e de precauções. Vocês podem lembrar que uma das medidas era, em particular, de estrangeiros, mas também de brasileiros, se você estava com uma pessoa grávida, você não devia arriscar se expor em regiões em que você pudesse sofrer a transmissão e decidir. Às vezes, os procedimentos na área de saúde pública não são tão insofistados quanto eu estou falando aqui, de agilha genética, até quando fica a São Paulo. Por exemplo, é um processo que eu conheço pouco, mas eu sei que o processo pelo qual no Brasil se identifica resurgências da pérdida amarela é um processo inelentemente biológico. Os detalhes eu posso ter enganado, mas é alguma coisa do seguinte tipo. Há uma certa espécie de macacos que transitam entre as áreas urbanas e as áreas rurais e que eles são hoje uma espécie de marcadores, porque eles são os primeiros a sofrer com a circulação da pérdida amarela, e eles são, digamos assim, marcadores da circulação. Por isso, inclusive, esses macacos não podem ser desimados. Isso é conhecimento para o Brasil no Brasil. Ou seja, eu... Claro que entre as áreas do Dandacim, onde a gente fez no mito, há áreas também de estritamente ciência pura. Falei aqui do Dorto Águila e a nossa medalha, field no campo dos sistemas dinâmicos. Nesse tipo de distinção, você sabe que a fonte de uma disputa e guerra de vaidades dentro da comunidade dos matemáticos brasileiros é uma coisa que vocês não podem nem imaginar. Então, é isso. Eu acho, portanto, que a avaliação do impacto da ciência no Brasil ao longo do século XX e diante é um impacto que nós precisamos absorver mais, conserir mais, para dividir mais, para introduzir mais isso na nossa educação. No fundo, é essa grande conclusão que eu queria chegar a vários meses. É um desafio da educação no Brasil a gente introduzir na educação, na cultura brasileira, a presença de algumas dessas peças que expressam a força da ciência no nosso Brasil. Eu vi como estado, a Bahia, e em Salvador, que uma das coisas que me incomoda profundamente na cidade de Salvador, é que nós temos uma péssima memória da ciência em Salvador. E em Salvador tem a primeira escola de medicina em Brasil. A primeira expressão de alguma coisa que é o capitalista na Bahia, não é que está tendo veloso, é com a escola de medicina capitalista, a escola de bichegê na faculdade de medicina. A gente conhece pouquíssimo. É um pouquíssimo pouco. Então, nós temos um problema aí, um grande desafio, que é um desafio ao qual cientistas, educadores, comunicadores, jornalistas, devem enfrentar esse desafio. Então, feito esse primeiro comentário, o outro que eu quero dizer que eu não vou me estender muito, que é esse problema da articulação da opinião sobre o Wikipedia, do Wikipedia sobre o emprego, eu não vou me estender muito, porque isso aí me jogaria no terreno que eu não tenho suficiente competência para argumentar. Porque é a questão da história política, a história política do Brasil. Eu poderia até reforçar o seu argumento. Eu posso lembrar que Tancredo enfrentou no colégio eleitoral não mais o candidato dos militares. O candidato dos militares, o André Aja, foi derrotado na convenção da Arena pelo Maluf. Então, esse elemento a mais reforçaria o seu argumento. Entretanto, e esse é o meu ponto central que eu quero desenvolver aqui hoje, está certo? Eu acho que os fatores que levaram a uma certa quebra e um certo abandono dessa política de... ou a relativização e enfraquecimento dessa política de ciência e tecnologia que vinha sendo desenvolvida pelos militares e que no governo Gáser foi parte de um projeto explicitamente desenvolvimentista, essa transição, na minha opinião, o ponto de corte não é o Figueiredo e o meu sarro. O ponto de corte é o governo Collor, mas não é porque é o Collor, é o argumento que eu quero desenvolver na aula de hoje. É porque é a década de 90, é isso que eu chamei para o Brasil a longa década de 90. e eu vou procurar argumentar no Gó, e eu já avanço aqui, então já estou emendando o que eu quero apresentar hoje. Ou seja, nós tivemos a linha 89, 90, uma coincidência histórica de vários elementos e a gente precisa separar esses elementos para compreender a dinâmica de cada um. O elemento é esse, primeira eleição direta de um presidente civil, o Gó, e uma eleição que levou a uma enorme coesão na realítica brasileira em torno da tecnologia do qual enorme coesão que foi rapidamente esvaziada no primeiro e segundo ano do próprio governo Paulo. Nós fizemos também muita, diga-me assim, muita ele deixa de um problema de incompetência ou de arrogância, no sentido que o governo Paulo, o presidente Paulo, ele assina como modernizador, portanto, como discurso que conflitava com o Brasil arcaico, lembre-se que é o Brasil de Marajás, mas muitas vezes essa expressão Brasil de Marajás significa o Brasil do Estado, o Estado investidor, o Estado que percebe na economia, portanto, era também um governo que tinha um discurso pelo qual a modernização representava um corte com o período desenvolvimentista que vem da década de 30, vem da da Revolução de 30, certamente teve seus estertores no governo de São Paulo, eu falo mais sobre isso. Então, nós tivemos essa característica e nós tivemos um governo Paulo lidando e sendo derrotado por uma crise econômica, uma inflação praticamente impossível de ser liberada e o governo com a sua arrogância e a arrogância chancelada pelo apoio da Júlia e levou a todos os episódios que nós conhecemos bem, de congelamento de poupanças e tudo mais. Então, tudo isso aí é um problema que essa característica propriamente da arrogância trouxe impacto na agrociência que é um dia enorme, chamo a atenção de que não foi por falta de pessoas com sintonia com a área de sensibilidade do governo Paulo. Vem dos que nós tivemos em Dudenberg, nós tivemos o presidente do CNPT, que era esse físico do Rio Grande do Sul, Gerard de Jacobi, um grande físico do Rio Grande do Sul, que é o sítio reitor, essa galera do Rio Grande do Sul. O problema foi maior no governo Paulo, é isso que eu quero sinalizar. E, portanto, eu quero, ao tentar caracterizar essa década, eu quero pegar uma frase, uma frase polêmica, porque depois ele disse que não disse, a tal da frase do presidente Fernando Henrique quando ele assume que ele disse que não era esqueceu o que ele tinha escrito. e muitos interpretaram isso como uma autocrítica das coisas que o Fernando Henrique e o Fernando Henrique é um autor conhecido internacionalmente pela Tua de Dependência, portanto, um autor associado a esse esforço de desenvolvimento dos países do Rio Grande do Sul. Em verdade, o Fernando Henrique, eu não quero tomar o pé da letra se diz se diz essa frase, o que eu quero dizer é que essa postura no governo do FHC é como se uma outra situação que essa ele disse é como se o ciclo econômico instaurado pelo Getúlio Vargas é como se o getulismo finalmente tivesse tido um fim com o Fernando Henrique. Essa é uma frase que dá marcar muitas brincadeiras e ironias em termos de história, porque você pode pensar que afinal é assim que um professor formado na USP aquela universidade que foi criada também para se contrapor à derrota de São Paulo na rebelião de aqui no Trigoito, e é assim que São Paulo volta ao governo federal, mas deixando ele de cada vez de lado. O que é importante aqui é que o Fernando Henrique tinha clareza de que ele estava fechando um ciclo que ele pode chamar de getulínico, mas que os economistas chamam o grande ciclo de desenvolvimento aqui no Brasil. agora, você põe o Fernando Henrique, põe o Paulo, partidos políticos distintos, então, qual é o elemento comum que tem ali? O elemento comum, na minha opinião, é esse que eu queria chamar a atenção, ele é muito mais largo do que o Paulo ou do que o Fernando Henrique. O elemento comum é que a década de 90 era um mundo completamente diferente do mundo da década de 70 e de 80, portanto, do mundo do qual os militares e o governo de Arneio puderam implementar uma política de ciência e tecnologia com certo peso como nós vamos aqui. Em que sentido que o mundo mudou? Tem vários. O primeiro deles é que é o mundo pós-Garra-fria, 89, 90, acaba o bloco socialista do Neste Europeu, portanto, a gente sai de um mundo bipolar para um mundo multipolar e muitas das categorias de pensamento e de reflexão que estavam presentes no contexto anterior do contexto elétrico ficaram embaralhados. Ficaram embaralhados no raciocínio político das elites políticas, das elites militares, muito do sócio-desenvolvimentista nos marcos do regime autoritário feito durante o regime militar, isso é tipicamente um produto do contexto da guerra fria, um contexto no qual os militares brasileiros tendo optado por um alinhamento com os Estados Unidos mantinham as pensões com os Estados Unidos e foram cobrando ou subordinadas. Porque prevalecia esse grande alinhamento que ordenava as relações internacionais. O segundo elemento, então, portanto, nesse primeiro elemento nós temos dois aspectos que a considerar. O primeiro é o problema de, eu diria assim, de confusão política e econômica quanto a que mundo é esse e qual a orientação a ser adotável nesse mundo que tem isso em 90. O segundo elemento é era um mundo multipolar, não era mais um mundo bipolar. Portanto, como é que a política externa, a inserção do Brasil no cenário internacional com as suas implicações no campo da da ciência e da tecnologia, como é que essas questões foram postas, como é que elas foram pensadas. Então, nós temos aí um segundo elemento. E o terceiro é inevitável eu fazer referência de que o que nós chamamos de neoliberalismo, que é uma corrente de pensamento econômico, que ela tem uma história e tal, mas ao longo dos anos 50, 60 em que o mundo capitalista se reorganiza sob uma política doce, um modo que é mesiana, uma política na qual o Estado tinha um papel em montar o Estado de bem-estar social, os neoliberais tinham uma posição marginal. Há uma história bem crescida de uma história de uma economia, é que os neoliberais tinham um encontro acho que anual ou bianual nasce isso em Montalegrand. Veja, eu não sou especialista da economia, mas eu conheço bem essa história porque um dos grandes neoliberais eram filósofos da ciência e um dos grandes filósofos da ciência que é o Paulo Pouca. O Paulo Pouca era daqueles de carteirinha que iam em conto de Montalegrand. Eu quero dizer que nos anos 50, 60, início de anos 70, esse negócio do neoliberalismo não tinha tanta vigência no mundo. portanto o pensamento entre os militares e entre os brasileiros do Estado que tem a intervenção na economia e a intervenção na ciência e a tecnologia era um pensamento que tinha perfeita sintonia com o pensamento econômico que mais se espalhava no mundo. Era um pensamento de ordem se tiver muito grosseira que eleve ano. Esse cenário começa a mudar, você tem a eleição de uma grande liderança neoliberal na terra, a margaretácia, você tem a eleição de um outro forte acento neoliberal, o Ronald Reagan dos Estados Unidos. mas justamente o fim da Guerra Fria tal qual a Guerra Fria foi finalizada com a vitória dos Estados Unidos no empate com a antiga União Soviética, uma vitória sem confronto militar, sem derramamento de sangue, mas uma vitória, uma grande vitória. Tudo isso levou então na década de 90 que o neoliberalismo se transformasse em uma espécie de crédito no qual não aderia ao crédito neoliberal era você ser empária na sempre no cenário intelectual. Esse que é o e portanto o impacto desse pensamento nos dois governos brasileiros que eu tenho incluído e mesmo que eu tenho a governos de Itamar, um governo só, de verdade um mandato só, dois governos, o governo FHC e eu estou incluindo nesse pacote mesmo os primeiros anos e primeiros do governo do Rio que tem um cenário no qual você não tinha como pensar fora da caixa pensar fora o neoliberalismo. Só para ilustrar o que é o pensar fora da caixa quem acompanhou o debate entre os economistas agora para a pandemia se instaurou viu como que a realidade pode dar verdadeiros chacoalhões de pensamento. vocês devem ter visto que alguns economistas tradicionalmente estilos como neoliberal eles passaram a defender uma rápida intervenção do Estado para evitar o que seria o que poderia ser uma 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 ciblevação social no Brasil fácil ao fato de que o isolamento para atravessar a pandemia ia levar uma queda na atividade econômica em um país com grave desigualdade social e isso ia levar a febre e quando a fome entra por uma porta a gente sabe a gente sabe da história do Brasil que na década de 70 nós tínhamos sacos de supermercados de vários lugares do Brasil nas capitais e principalmente no Nordeste então todo esse movimento que aconteceu na pandemia que levou alguns economistas a apunhar a seguinte expressão é preciso jogar dinheiro de helicóptero então o Maustre exatamente é um outro tipo de tempo bom afinal não jogou de helicóptero jogou pelos computadores do auxílio emergencial e desse da cor que foram feitos do governo federal o governo estaduais e tudo mais então tudo isso eu estou mostrando para vocês para frisar que é o tipo de pensamento econômico que foi dominante digamos dos anos acessando o colo até certamente aí 2003 2004 esse tipo de pensamento econômico não valorizava fortemente a ideia de desenvolvimento autônomo sob a liderança do Estado e portanto por tabela também não valorizava muito o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como parte desse projeto desenvolvimento antigo eu acho eu acho que esse é o cenário maior que a gente preferiria ter em mente portanto nesse cenário veja eu não estou querendo aqui fazer uma doceira do governo de Sarney e dizer que não eu quero dizer que sobre vários aspectos do governo de Sarney vários aspectos da política econômica e da política de ciência e da tecnologia o governo de Sarney pode ser visto como uma continuidade do que foi o governo de Sarney alguns números que eu vou trazer aqui vão mostrar que do ponto de vista do investimento em ciência e tecnologia essa ideia de um elemento de continuidade de Sarney e por outro lado de continuidade Collor que a minha berrique no início do governo Lula também é uma coisa que encontra grande respaldo isso eu não estou dizendo que a continuidade é uma continuidade das vezes pessoas nada disso eu vou fazer uma referência aqui por exemplo de que nós tivemos um grande ministro da ciência e da tecnologia dos governos de Tamar e do governo da Fina e da Fina já é o Vargas negado na história da ciência e da tecnologia no Brasil então é essa que é a minha a minha ponderação portanto em inglês quanto ao senhor vou fazer dois ou três comentários particulares sobre a sua carta para depois passar para alguns números sobre financiamento é você está citando o livro do Schwarzen para dizer que foi valorizada a pesquisa espacial eu vou comentar daqui a pouco ciência e computação eu vou comentar daqui a pouco o deuteronômio certamente e o Schwarzen diz permaneceram fora esse tempo de acertar a pesquisa nuclear a agricultura a pesquisa nuclear eu diria que o grande resultado da área nuclear tinha sido conquistada exatamente no final do governo de Figueiredo então ficou fora da área pesquisa em universidades pesquisa militar agricultura até a economia industrial eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso por essa afirmativa que você me trouxe no Schwarzen deixa eu ver tem uma linda coisa linda quase a ver linda mas eu vou lhe eu vejo não é à toa que essa afirmativa está no finalzinho deve estar no finalzinho do Schwarzen portanto é aquele momento em que ele é mais ele está comentando o cenário do momento que ele está escrevendo o livro do que fazendo análise histórica política e tal mas eu acho que tem precisões aqui muito grandes muito grandes a percepção de que ficou fora de tempo da cena agricultura a pesquisa nas universidades que eu acho estranho e não endossaria assistente agora eu quero passar para ver aqui com vocês algumas coisas eu sei que agora eu estou compartilhando eu peço só a Guilherme ou o Thaís para me dar um feedback e ver se o slide está perfeito a suficiência no Brasil a metáfora do mito de cisto está sim ele volta tudo certo ótimo então sigamos está certo aqui é um breve roteiro das coisas que eu estou abordando o olho já abordei o item em seguida vou abordar agora é pular para a evolução a orçamentária depois eu volto para reserva de mercado e projeto espacial eu vou seguir a ordem que está aqui reserva de mercado e projeto espacial está certo e quero finalizar com a apreciação de fins setoriais no finalzinho da década de novembro está certo então eu quero pegar a reserva de mercado e o projeto espacial para mostrar que dois grandes projetos brasileiros foram que nós fomos impactados justamente nesse novo cenário que se desenha no Brasil na transição dos anos 80 para os anos 90 eu já falei aqui da reserva de mercado de informática como que falei de como estão os tempos se viajou nisso todo o trabalho com fibras ópticas levou a ter ação de uma empresa brasileira e depois essa empresa foi adquirida por uma outra empresa brasileira e enfim a colaboração também mas não só dentro do tempo até depois do tempo que eu fiz referência ele aqui mas eu diria que na transição do governo de direitos previdenciários a lei de informática ainda não tinha sido completamente a lei de reserva de mercado para a informática que foi que era a estratégia econômica para estimular o desenvolvimento da informática no Brasil essa política não tinha sido ainda completamente derrotada nós tivemos uma projeção a lei de informática da reserva de informática no final do Rio de Janeiro a operação do secretário especial da informática e nós tivemos depois eu tive a citar não números nem emendados de empresas mas aquelas coisas que lembram a gente a força que informática é ter no Brasil eu citei a informática de ação bancária o cartão do telefone público da Telebrás e citei as urnas eletrônicas mas aí o que eu quero chamar a atenção é que na transição dos anos de 80 para os anos de 90 nesse novo cenário internacional a lei de reserva de mercado informática e portanto a política que visava a autonomia no Brasil na área informática enfrentou limites fortíssimos e enfrentou pressões externas mais fortes ainda e na conjunção das pressões externas e dos limites internos nós só sobramos nós fomos derrotados nessa oportunidade você está tem que ter mente de que é um momento em que o mundo acelera o desenvolvimento da indústria informática então o interesse industrial em mercado como o brasileiro era um interesse enorme mas de maneira muito sumária o que eu diria exatamente o seguinte o governo liga começa a colocar pressões sobre o governo brasileiro para quebrar a lei da reserva de mercado informático e começa a colocar pressão com instrumentos poderosos por exemplo proibindo que certos componentes de computadores componentes que eram produzidos e que eram importados no Brasil para computadores montados no Brasil deixaram passaram a ser proibidos ou então medidas tarifárias e medidas aduaneiras com a subida de tarifas para produtos brasileiros que chegavam no mercado norte-americano lembre-se que nesse contexto o Sul do Nido era um grande parceiro comercial do Brasil na maior situação de hoje mesmo na situação de hoje vocês acompanham e sabem que se aumenta o preço de qualquer produto brasileiro qualquer produto do agronegócio brasileiro que vai ficar muito grande o governo Liga leva o governo brasileiro para esse tratado de comércio ou DAT de ATT essa pressão externa tem enorme impacto dentro do Brasil e ela divide setores no Brasil eu não vou entrar aqui em muitos detalhes mas eu quero dizer assim por exemplo a pressão adueneira leva a que setor seguida de tarifas para os produtos brasileiros chegavam ao comércio no acidente do campo isso levou a que o setor importante da indústria brasileira se levantasse contra a política de regola de mercado informático mesmo entre os setores militares ocorreram divisões importantíssimas que não tem elementos para ir muito afundo mas é bem documentado que por exemplo enquanto o Exército bancava mais a Secretaria Especial da Informática chega um momento em que as forças a força aérea brasileira aeronáutica passa a defender a quebra da lei de informática aparentemente pelos elementos que nós temos porque também a aeronáutica dependia fortemente da importação de componentes nos Estados Unidos parte da pressão também vem da onda nas alíquias políticas brasileiras Roberto Campos em particular senador eleito é um dos que fazem campanha fortíssimo para quebrar a lei da reserva de mercado informática a grande imprensa também embarca nessa pressão e parte da nossa tosse média reclamava fortemente porque era mais caro ficava mais caro comprar um equipamento hotbook vendido nos Estados Unidos o desfecho de toda essa história foi a quebra da reserva de mercado informática e há um retrocesso na expulsão que nós temos acumulado conquistado nesse processo essa quebra da reserva do mercado informático veio junto com outras mudanças que eu já fiz referência aqui mas por exemplo toda a política de telecomunicação e ao longo da época de 90 ela vai marchar no sentido da privatização das empresas de telecomunicação e a desativação lenta gradual e segura do centro de perfil e desenvolvimento da telebrais centro-ex-se oficialmente aqui já então eu acho que o que aconteceu com a reserva de mercado informático é um tema que precisa de estudo de investigação eu sei que existem pedras existem artigos mas eu acho que um tema que merece ainda uma compreensão do que que se passou com a reserva de mercado informático fala agora do projeto espacial brasileiro está certo eu vou pular aqui o que eu quero colocar desde já essas imagens o projeto espacial brasileiro ele vem aí dos meados de 50 56 é quando é criado um grupo para articulação de atividades espaciais e o projeto espacial brasileiro a partir de 57 60 era um projeto que eu diria que de um lado modesto e do outro lado espuma muito aprecioso modesto porque aqui o Brasil não tinha ambições militares embora a temática espacial seja insociável da temática militar todo mundo sabe que a tecnologia para você colocar um tringuete no satélite em órbita a tecnologia desse é a mesma tecnologia para você colocar uma bomba no foguete no algum batom do que atingiu outro país então o projeto o projeto espacial brasileiro não sofria desses problemas mas que ambições uma das ambições é que quando o papel do 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 atélite ficou claro mas telecomunicações é o sistema de telefonia dvd o sistema 70 todo mundo aqui os mais velhos lembra do impacto de nós assistimos a pintores pela TV a vitória no México que é claramente a vitória do campeonato no futebol portanto a potencialidade da área espacial para a integração do Brasil do Brasil era enorme o Brasil tem um problema bem conhecido bem documentado muitas vezes mal interpretado pelas forças militares mas é um problema real que é um problema da integração do país então a área espacial sempre teve essa ambição de integrar o país integrar pelas comunicações integrar com a satélite que permitissem melhor monitorar eventuales queimadas em florestas brasileiras no Brasil tem então uma trajetória que começa aí por tanto nos anos em 56 em algum momento isso vai gerar a criação do Instituto Internacional Unique sediado de São José dos Campos em São José dos Campos nós falamos muito do ITA e da Embraer mas em São José dos Campos está o Centro Tecnológico da Aeronáutica ou seja é o Centro de Pesquisa Tecnológica Aeronáutica e parte oficial desse Centro Tecnológico é exatamente quem seria associada ao projeto espacial então veja o Brasil tem uma trajetória de lixo assim acrescente a isso que o Brasil tem uma vantagem geográfica que é que as melhores regiões para você colocar satélites em órbita com maior economia de combustível são as regiões que estão ao longo de uma certa faixa em torno do Equador essa é a razão pela qual a França lança satélites daqui de Sub-Nem no Brasil tem essa possibilidade o Brasil então tem uma estação de lançamento inicial sediada no Nordeste Barreira do Inferno depois mudou para Alcântara então isso aqui é exatamente a região da Barreira da Barreira da Alcântara onde está o projeto brasileiro o dispositivo brasileiro para o lançamento para o lançamento de Fugues nós tivemos alguns êxitos importantes essa imagem que está aqui à minha direita é o primeiro satélite construído no Brasil com um percentual importante de peças produzidas pela indústria brasileira em algum momento o Brasil marchou aí na década de 90 para um grande acordo com a China passando a produzir conjuntamente satélites o projeto China Brasil e esse projeto em uma fase em que o Brasil ainda não dominava integralmente a tecnologia de lançamento dos foguetes esse projeto só foi um acidente que teve um custo e me deu a confiança no projeto espacial brasileiro que é esse acidente de 2003 que eu tenho aqui duas imagens para ser em que o incidente brasileiro estava preparado para colocar um satélite nova que era o incidente em 2003 esse foguete tem incêndio em os motores e esse incêndio abala a torre de lançamento e nós temos esse acidente aqui de proporções e tivemos cerca de 30 mortes então é isso que é isso que representou um enorme abalo portanto a temática do projeto espacial que sempre o Rio de Janeiro eu diria que ela continua o desafio estratégico tão importante quanto agora com a generalização do e da internet é absolutamente importante que o Brasil tenha satélite e a vontade para integrar via satélite as comunicações por internet mas ao mesmo tempo é uma área em que a gente sofre por não ter tido tanto êxito quanto em outras áreas a gente sofre porque é uma área de achar a disputa então existem se o Brasil quer comprar nos Estados Unidos para preparar porque nós retomamos a preparação de foguetes aí tem toda uma história quando eu vou entrar aqui foi feito aí já no governo Lula um acordo com a Ucânia para uma empresa estatal para preparar lançamento de foguetes e o êxito dessa iniciativa eu não quero me estender aqui o fato é que esse esforço muitas vezes ele é bloqueado pelo fato do que essas chaves associadas à tecnologia lançamento de foguetes e essas peças não são permitidas os serviços não permitem que essas peças serem vendidas para o Brasil então portanto é uma área em que nós precisamos ter autonomia tecnológica nós precisamos ter capacidade de colocar satélites em óbito tem muitos satélites e ao mesmo tempo é uma área que a gente sofre um cerco tecnológico eu diria que não muito diferente do cerco que nós sofremos para dominar o processo de enriquecimento do ano na questão nuclear então isso é o que eu tinha falado o projeto aerospacial agora eu volto para falar da questão de orçamento então eu quero retomar aqui alguns valores que eu apresentei para vocês só que eu quero agora juntar com outros valores para que a gente possa ter um grande panorama que nos permita vir os anos 60 final dos anos 60 até o início do século XXI de antemão nós temos um problema eu não tenho de um único indicador que possa nos permitir uma comparação nesse período eu não fiz isso nem vou dizer que eu não tenha eu acho que não tem porque eu tenho alguma familiaridade com esses indicadores e estou de certa maneira acostumado a ver a utilização de indicadores diferentes porque não deixa de ser uma dor de cabeça porque esses indicadores por vezes não podem ser convertidos em alguns momentos sigamos eu estou basicamente aqui duas fontes o livro do motorão e depois o artigo do blog milho de roi longo eu vou depois então esse número aqui eu já mostrei para vocês é a previsão previsão o comentário anual do plano segundo o plano básico de reino de cifra um dia do governo de gás 75,77 gás é o ministro reivindicador então o valor é esse 740 milhões de dólares a 7 é um valor de 75 isso dava quase 250 milhões de dólares isso não incluía o grande esforço que a época do plano nacional para a mesma época eram mais 134 milhões então a gente vai bater aí nos quase 97 milhões de dólares aqui o importante não é o número bruto igual que a gente número bruto é difícil comparar de um vale para o outro aqui o importante é a comparação com valores anteriores no caso então esse valor é 20 vezes o que se gastar em cifra com a gente é 58 o governo parceiro regime de unidade e é o dobro do investimento anual que tinha sido feito no primeiro plano do governo ex então eu já vim apresentei aquele argumento de que faz sentido quando se disse o governo vai e foi o ápice do apoio à área de ciência e tecnologia aqui há uma outra maneira da gente olhar que é olhar não para o orçamento nem para o orçamento previsto na lei nem para o orçamento executado é olhar para as transferências anuais do tesouro do orçamento para o fundo nacional do desenvolvimento científico e tecnológico como esse fundo ele é criado no início de 69 eu apresento aqui lembrei que ironia da ironia esse fundo é criado por um decreto apoiado no artigo número 5 e como uma parcela substancial do apoio à ciência e tecnologia daí para frente dos 60 e nove até os dias atuais vem por dentro do fundo do FNDCP embora não todo por exemplo o orçamento da CAP não passa necessariamente pelo FNDCP não é todo o gasto de ciência e tecnologia mas é um gasto fundamental certamente o mais importante então portanto ele ele permite a gente ter uma é um próximo substituto do que é a evolução do apoio à ciência e tecnologia nesse período que vai de 69 para 7 e os valores lá estão vendo qual são esses que estão aí conforme o livro do Moto Ema eu estou considerando milhões de dólares por ano convertidos pelo dólar de 75 tá certo o governo da ordem de 62 o governo do Brasil maior transferência da ordem de 71 cai o governo de Veredo e cai no governo de Sarney e no governo de Polo é um terço do governo de Sarney tá certo e da ordem de 20% do que foi o governo esse número aqui subsedia muito da minha argumentação da discussão que eu fiz com a Maria Inês é que você vê que claramente você pode pressentir que aqui então teve uma queda tá certo essa queda aqui ela tem certamente correlação com a crise econômica que toma conta do país com o segundo choque do petróleo mas tem correlação também com o modo como o o governo reagiu a crise do petróleo então parte da reação da crise do petróleo foi posta ciência e tecnologia planetária o governo planeia sobre vários aspectos e é uma certa reanimação da área de ciência e tecnologia nesse sentido dos personagens da questão do Ministério da Ciência e da Ciência e da Ciência referência aqui mas do ponto de vista da execução orçamentária você vê que é uma linha de continuidade entre o governo de vereiro e o governo de sarmeiro inclusive com uma pequena cega o governo de sarmeiro portanto você vai ter uma mudança drástica aqui o governo de polo sigo e vou para um outro dado que ainda é do motorelo aqui é um outro dado que ele levanta no mesmo nível não é mais o FNDCT ele vai para o orçamento executado e vai não para bola mas para bilhões de reais ele vai tomar o valor do real já depois do valor real estabilizado a inflação ele vai pegar em valores de 1999 e vai pegar uma série de 10 anos que cobre exatamente o período que eu quero examinar só fica de fora aqui o primeiro ano do governo polo então em bilhões de reais a média anual do período foi 2.8 o governo polo abaixo dessa média o governo está na média o governo FHC pouquinho acima da média se junta tudo isso portanto para reforçar o argumento que eu tive a apresentar de que a década 90 é uma década extremamente problemática para o desenvolvimento da ciência que é uma década globalmente do governo como o governo pode ser uma década de excesso aqui agora eu mudo o registro de informação eu estou me apoiando num artigo do Vladimir Pihoy Longo e Iberi Nusson está na revista brasileira de inovação de 2009 é o estudo da evolução do FNDCT pega a média anual 20 reais 20 reais tá certo enfim a fonte está aqui aqui o importante é a evolução do quadro então você vem 70 início da FNDCT até 2012 eu acho que esse quadro ele é absolutamente impressionante como ele nos diz muito do que foi a evolução do apoio à ciência e tecnologia desses 50 anos que nós estamos vivendo nos últimos meses certo você tem aqui o crescimento o financiamento tá certo o período de máximo financiamento é esse período aqui é o governo gásio e primeiro ou primeiro ano do governo Figueiredo tá certo do governo Figueiredo depois da 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 queda de petróleo de silenciar para o petróleo para a frente há uma queda e aqui você tem o governo Figueiredo há uma certa recuperação no primeiro e segundo ano do governo Figueiredo mas essa recuperação logo sofre um declínio eu uso fazendo um comentário eu uso nesse artigo que eu tomei como referência para o governo já o curso esse artigo que eu escrevi é uma história da ciência e tecnologia no 70 e 20 no Brasil eu uso a ideia eu faço uma referência ao muito difícil que o arte não usa mas eu uso também a noção das subidas e desfile aqui é claro você tem uma queda aqui no governo Figueiredo você tem uma pequena recuperação nos anos iniciais do governo queda de novo e aí você tem 10 anos aqui está governo Polo governo Itamar do governo THC está certo e aqui há uma mudança já no governo THC eu vou começar já já tem entrada dos centros setoriais está certo e de 2002 2003 para frente você tem a recuperação dos desembolsos no FNDCD eu acho que isso aqui é o verdadeiro retrato da evolução do apoio a área de tecnologia nessas últimas décadas aqui no caso nesses 40 anos eu deixo o período de 2002 para frente para a aula da 55 aqui eu faço um comentário a partir de dois quadros que está no mesmo artigo do que vai o primeiro que é o número de projetos contratados porque isso pode dar uma ideia então sim nós estamos com uma área crescente com flutuações mais crescentes o número de projetos contratados mas esse quadro tem que ser protejado com valor médio por projeto e aí você vê que a década de 80 é a década de dois grandes projetos é verdade que é uma década em que alguns projetos são tipicamente institucionais o dinheiro prometido pelo aqui é a brincadeira o dinheiro prometido pelo resenoso para o Sérgio Porto certamente está aqui dentro do processo então é a época de Cinepens quando eram chamados o processo é um grande projeto e aqui é do governo do processo mas esse resultado aqui tudo nos mostra o que eu diria assim para vocês primeiro explica que não ocorreu o fato de termos mais projetos contratados não quer dizer que a gente tenha tido mais financiamento porque lembre-se que eu volto atrás e você vê portanto que o biolo aqui teve essa queda agora o fato de a gente ter tido mais projetos contratados porém com valores menores e de um lado mostra uma certa democratização gostaria de usar essa palavra nos investimentos mostra uma mudança de perfil não é mais o perfil de projetos mas mostra também uma certa incapacidade do Estado brasileiro de apostar em grandes projetos e aqui eu vou só dar um título que eu estou chamando de grandes projetos para desenvolver na aula de títulos grandes projetos é o Sirius um acelerador de luz simples ótimo fica sido inaugurado agora mas se você coloca o tempo de desenvolvimento do Sirius comparado com os tempos iniciais as expectativas iniciais você vai ver que há um atraso doloroso na implementação do Sirius o Sirius é um projeto grande equipamento multi-usual mas por outro lado você tem uma figura do projeto que se adquiriu grande força nos últimos tempos que são os grandes projetos em rede sejam redes nacionais a rede por exemplo que decodificou o DNA da bactéria desse fruto dos laranjais a doença do amarelinho que é a chilela fastidiosa é um grande projeto no Brasil em rede a área de biotecnologia no Brasil está basicamente organizada em rede e você tem também as chamadas grandes colaborações internacionais eu citei muito aqui o projeto ao ver você tem outros projetos na área de astrofísica muitos certamente do que o Rogério vai falar no curso dele ele vai fazer comentário sobre o papel desses projetos e esses grandes projetos é preciso que o Estado brasileiro se compromete e diga essa parcela aqui vai para esse grande projeto e aqui eu posso dizer para vocês que nós temos um problema enraizado no Estado e na comunidade científica brasileira quando você fala a ideia de estabelecer prioridades aí a disputa é para a vida eu vi isso da minha experiência e outros gestores preferem fragmentar e pulgarizar a distribuição de recursos do que tomar decisões corajosas que envolvem algum grau de concentração em torno de projetos relevantes como todo projeto é uma aposta pode dar certo pode trazer resultados não os resultados esperados passo para frente aqui é só para ilustrar para vocês o que foi a década de 90 ou seja esse livro é publicado em 94 aqui a autora mais conhecida é Ana Maria Fernandes que tem um estudo fenomenal sobre a criação da SBPC e eu sou capaz de publicar o livro em 94 e colocar esse título Colapso da Ciência e Tecnologia no Brasil eu quero dizer por tanto que no terreno das ideias no terreno da simbologia a década de 90 é marcada pela ideia de que nós estávamos tendo colapso de uma atividade que tinha sido fortemente induzida em épocas entre outros passo rápido eu falei dessas décadas estou esticando aqui agora um pouco para incluir o investimento porque eu falei desde os gestores no passado eu falei do lembro do Reis Veloso falei do Emílio Teixeira falei do LACS falei do Romirante Álvaro Alberto e eu quero destacar hoje com todos os riscos de erros e de injustiça os processos mas vou desistir porque tem que descaquei do escolar o pavan esse grande cientista brasileiro da área campinense da área o pavan por todos os critérios foi presidente do MPT foi presidente por todo governo Charney não foi o único presidente foi inclusive o que eu quero chamar atenção aqui é que ele instaurou uma compreensão que já estou pulando de pouco para as minhas conclusões desse mas uma das conclusões que eu acho que a gente precisa preservar quando se discutir a política de ciência e tecnologia no Brasil qual é a conclusão mais ou menos seguinte antes de 85 você prefirava ter influência no MPT tendo influência com o vivante do MPT sem dinheiro ou então você tinha que ter influência diretamente com o Rezoloso você tinha que ter influência diretamente com o Marechal tal almirante tal e certamente muitos dos nossos líderes científicos fizeram isso de 85 para frente você tem um pouco mais de política na região tem uma prática em que você tem um congresso valorizado a relação das lideranças científicas com o congresso é uma conclusão forte que nós temos que extrair no Brasil e eu quero dizer que quando o Valdo avança é o movimento do CNPT que ele melhor entender os na oportunidade continuaram na boa linha que o Pavão tinha introduzido qual é a linha tem que convencer o Congresso Nacional não tem que ficar com esse negócio que eu não gosto de tal deputado que tal deputado é isso é aquilo presidente do CNPT tem que convencer o Congresso Nacional de que tem que botar dinheiro na área da ciência e tecnologia e o Pavão em certo sentido ele foi o precursor de uma coisa que ali no início do primeiro governo Lula particularmente quando EMEI estava à frente do CNPT era o que se chamava informamento a bancada de apoio da ciência e tecnologia você tem que ter parlamentares que entendam melhor o papel da ciência e tecnologia e tem que se relacionar com o conjunto do parlamento o Pavão entre outras coisas que ele conseguiu de docações de doida de docações e docações das bolsas no dispositivo legal de modo que podia cortar outros itens e não podia cortar a bolsa e a vinculação dos valores das bolsas de pós-graduação com o valor do salário do profissional assistente das universidades federais nós sabemos hoje por exemplo que um dos problemas para o desenvolvimento científico que eu falo hoje em 2020 é exatamente a grande defajada que as bolsas tiveram no Brasil que cada um pode aplicar a dificuldade que é para você segurar bolsas basta que eu fui corretor da última de 2014 até 2020 basta que você tenha uma atividade minimamente acessível do ponto de vista econômico para que os melhores alunos que estão fazendo mestrado e doutorado entreguem a bolsa porque a bolsa não é competitiva como atividade privada e ora você não faz atividade cientista formando pessoal científico nas horas vagas em nenhum lugar do mundo a ideia da profissionalização da ciência é tão caro os britânicos quando punharam a expressão cientista a profissão é isso ciência na sociedade contemporânea é a profissão a profissão é dedicação a profissão aqui uma pequena ilustração a vida terminou mostrando a história terminou mostrando uma enorme ironia com outro país que é os Estados Unidos com esta dependência que a ciência tem da sociedade que apoia o financiamento da ciência dependência essa que em sociedade democrática é mediada pelo parlamento nós tivemos um grande exemplo o pavão já não era com gente do PT tá certo em 91 92 e transformados em 93 do que é que eu estou falando acabou a guerra fria até 90 Estados Unidos e União Soviética Estados Unidos União Soviética e comunidade europeia e competiam pelo o que tinha o maior acelerador de partículas do ano você pode escrever 45 anos de história de partículas com a competição por quem tem o maior acelerador de partículas do mundo na altura de 90 os Estados Unidos já estavam construindo aquele que seria o maior acelerador supercolar no Texas maior do que esse que hoje é o maior acelerador de partículas do mundo que é o acelerador do CERN LHC então está os Estados Unidos preparando mas nós estamos com a potência a potência vencedora da Guerra Fria está certo mas vencida a Guerra Fria parte da motivação para ter o maior essa era de partículas do mundo era ligado a um problema de prestígio nacional de competição nos marcos da Guerra Fria e cresceu nos Estados Unidos a ideia de que talvez não fosse tão relevante investir tão grande soma de dinheiro na construção do maior acelerador do mundo a comunidade dos físicos que o Anderson que é o que depois vem na área de matéria condensada ele é um dos que vai dizer assim não nós temos bastante dinheiro de mais de partículas de energia já precisa gastar mais na área de matéria condensada e tudo mais resultado em 93 o Congresso americano retira o fundo da construção do supercolar e quem tiver poder ajudado pode visitar essa obra inacabada no Texas daquele que era para ser o maior acelerador de partículas do mundo eu vou essa história toda para dizer que temos liçó a extrair aí na relação de ciência para o mundo e por isso eu sou profundamente agastado quando eu vejo algumas das nossas boas lideranças científicas falando coisas do tipo primeiro ataque ao parlamento porque a experiência que ataca o parlamento é ataque às instituições democráticas mas outros veio a última igreja recentemente estava em grupo de debate que abriu a discussão que não tem que se organizar o partido dos cientistas ou então tem que preparar o lançamento de um cientista candidato a presidente gente em toda fronteira o cientista quando sai da sua área de especialidade ele é um cidadão comum capaz de dar as maiores besteiras como todo cidadão comum é capaz e eu acho que essas histórias de partido dos cientistas e coisas do tipo não que a gente não possa ter um cientista candidato a presidente não é um interdito mas achar que isso é uma solução eu lembro que queria convencer o pobre de Sérgio Arzende a candidato a presidente o Sérgio Arzende que é uma grande liderança científica que entende perfeitamente que o apoio à ciência depende passa pelo apoio que a ciência precisa ter na sociedade e esse apoio é mediado pelo parlamento e o Sérgio Arzende tirou o time dessa história e falo do Israel Vargas foi um ministro dois anos do governo dos governos do governo do governo do governo FHC e foi um dos artífices daquela que foi no período do governo do governo do FHC que é um governo que não se organizou pelo apoio à ciência e tecnologia porque pode ser o nosso príncipe de Sérgio Arzende mas todo mundo sabe disso não vou me estender aqui na máscara da política educacional do governo do FHC que foi uma política de enorme incobilismo para as universidades federais mas a medida mais importante é a medida que o Israel foi um dos os nossos clientes científicos mas ele foi um dos mentores e articuladores foi a ideia de que nós precisávamos ter uma fonte de financiamento para o FNDCT que não passasse somente por datações da sanidade então ele é o que concebeu o que hoje a gente chama de fins setoriais que inicialmente estava ligada ao fundo do petróleo ou seja ao fato de que a mudança na legislação do governo é que a GAC de modo que empresas privadas poderiam concorrer a leilões para explorar o petróleo então a legislação estabelece que um pequeno percentual desse que essas empresas pagam um pequeno percentual seja vinculado a um fundo para investir no desenvolvimento tecnológico ligado à própria indústria de petróleo de gás de petróleo de gás e essa mudança que depois consolida são vários um setor que essa mudança que explica esse rabinho da curva que eu quero voltar a chamar a atenção notem aqui que de 99 2000 ainda não mas olha aqui de 2001 para frente há claramente uma retomada e por que que eu falei que era uma retomada inicial porque o próprio governo Lula do primeiro início do primeiro mandato não tinha ainda uma clareza eu vou falar melhor do governo Lula na última aula mas as diretrizes para a área de ciência e tecnologia ainda não estavam plenamente estabelecidas não se lembra do bom ministro Roberto Amaral mas que se complicou com essa declaração infeliz da bomba tórica no plano da Capes o governo Lula começou sob a suspeita de que ia acabar a Capes porque era melhor acabar esse negócio de avaliação parte da política do partido presidente do PP era contra o sistema de avaliação que tinha sido introduzido pelo governo anterior pelo governo e a Capes ficou sob suspeita depois ele se mobilizou então o que eu quero mostrar é que essa ponta inicial aqui isso aqui é o efeito dos cintos setoriais quem gerenciou o negociário nessa época sabe dizer que esse afluxo esse cinto novo aqui de 2000 para 2001 o cantão persegue essa mudança na área de ciência tecnologia que virá de 2002 2003 em jato eu estou então encerrando a minha apresentação e já mostrei essas imagens aqui na verdade era para mostrar para Maria beleza essa coisa eu vou falar melhor do pré-sal na próxima rodada mas está aí nos maiores feitos científicos tecnológicos do Brasil conseguir identificar e explorar petróleo a 5 mil metros de profundidade e aqui a bactéria na chilela decifrada o Brasil virou capa da revista neto quando esse resultado foi dividido e aqui eu pus já as fotos da 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 Johanna doberheimer e aqui é a soja no cerrado e a todas as discussões e implicações que devem ser feitas em relação ao problema ambiental encerro por aqui eu vou então tirar o meu o meu slide se eu consigo fazer isso com facilidade pronto eu acho que eu parei de partilhar a apresentação não é isso Thais sim deu certo olivão deu certo olha aí rapaz antes de acabar o curso eu aprendi tá vendo tá bom agora eu acho que antes de passar as perguntas eu tô vendo aqui não tem ninguém escrito então eu acho que a gente podia ensaiar agora a tal da foto de família você nos ajuda Guilherme esse negócio de liberar nós temos com um problema que a gente verificou aqui que nos parece que o WebEx não permite a abertura das câmeras dos alunos vamos ter que fazer uma saída para a próxima aula aqui a Thais já deu alguma sugestão depois a gente discute isso mas parece que tem alguma outra saída para a gente tentar fazer isso eu sei é alguma coisa do tipo assim quando o curso é presencial e que a sala chega a sala tá quente ou a sala tem algum impedimento a gente muda de sala então o que a gente vai fazendo aqui em casa é mudar de sala exatamente o Zoom ou algum desses aplicativos que permita a gente tirar a foto no WebEx mesmo mas a gente combina isso direitinho tá certo perfeito pô gente então nós temos aí uns 17 minutos caso alguém queira ou comentar ou fazer perguntas eu tô olhando aqui eu não vejo perguntas eu tô vendo aqui Maria eu tô vendo eu tô vendo que é já dá palavra Ronaldo Alves então vamos pros dois espaços ah eu já descobri que eu posso liberar aqui então Maria estou liberando o seu microfone você pode falar eu só queria eu só queria lhe agradecer muito pela sua intervenção e pela atenção ao meu e-mail e dizer que como sempre atendi muito com o senhor eu gostei muito desse curso tô aprendendo cada dia mais e a minha área é a saúde não é a física então eu tô aprendendo as coisas da física e gostei muito do senhor ter lembrado muitas coisas da saúde porque talvez por ser da minha área não me não são mais óbvias muito obrigada e acho que a gente tem que fazer um esforço mesmo até pra mostrar pros jovens as áreas de ponta na ciência brasileira que eles se interessem em entrar nesses cursos porque não é uma coisa óbvia pra quem não tá no meio assim que isso resultou resulta em processos que levaram a importante desenvolvimento no país muito obrigada Marília deixa eu fazer um comentário sobre o que você me falou eu vou tirar um depoimento pessoal veja como eu sou historiador da ciência de uma área muito especializada história da física século XX história da mecânica quântica história da física do Brasil então certamente eu tenho mais famosialidade com esse território e eu terminei sendo empurrado para compreender melhor as contribuições em outras áreas e discernir as grandes contribuições pela minha atividade na gestão acabando portanto não foi propriamente como historiador minha experiência na Secretaria do Conselho de Ciência e Tecnologia pra mim foi uma experiência como se fosse um curso de pós-graduação intensivo porque a época eu estava no exterior e subi o convite do ministro Mestadante e cheguei em Salvador de volta por três, quatro dias eu estava de passagem e disse em Brasília que tinha que começar a organizar uma atividade eu tive que eu tinha que renovar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e eu tive que empreender aquilo ali e isso passava muito para compreender quem é quem quais são as grandes atribuições para as grandes realizações da ciência no Brasil e depois eu passei cinco anos como gestor da área de Ciência e Tecnologia Ciência e Inovação e Pós-graduação da UFM e enfrentei um desafio semelhante porque eu tinha que me relacionar eu tinha que falar eu tinha que opinar sobre os mais variados tempos e a gente sabe que muitas vezes isso indige um esforço que não é simples e não é simples dentre outras razões porque nós sabemos que um cientista como qualquer outro profissional do público ele faz uma enorme propaganda do seu próprio trabalho então você não pode comprar pelo valor de fácil que o cientista está dizendo que ele é capaz de fazer você tem que ter alguma capacidade de análise para dizer que isso é um grande aflição que esse é um grande desafio e só mais recentemente é que eu tenho digamos que nos últimos dois anos eu tenho me dedicado a esse projeto de compreender melhor não a história da física a história da ciência no Brasil no século XXI é portanto um período de familiaridade um período de estudo sobre o conjunto da ciência no Brasil na minha formação é relativamente recente e juntando uma coisa com a outra eu sou absolutamente convencido do que eu falei aqui no início nós cientistas comunicadores educadores nós temos que fazer um grande desafio para identificar aquelas contribuições aqueles personagens aquelas instituições que tem um papel importante na ciência brasileira para nós integrarmos esses personagens esses resultados na cultura brasileira acho que é um grande desafio e muitas vezes a ativição não é esse exemplo que eu citei desse mecanismo de usar os macacos para controlar como detetor da circulação da febre amarela certamente não é alguma coisa que tenha imaginação científica não é alguma coisa como o que o Rogério vai falar do curso a partir de novembro o cosmos em larga escala que tem cientista mas o impacto pode ser igualmente genial então assim o apoio em particular a divulgação científica de alta qualidade é um grande desafio para nós recentemente é uma pequena propaganda eu fiz eu fui entrevistado para um site que prepara um podcast eu fui ter set e eles fazem um trabalho de imensa qualidade e eu fiquei visamente bem impressionado quando eu notei que eles recebem financiamento desse instituto Serra Pereira que é uma das grandes iniciativas da iniciativa privada no Brasil é o grupo Moreira Salles de criar uma fundação para apoiar a ciência e tecnologia e a percepção de que divulgação científica de qualidade é algo imprescindível no apoio à ciência e tecnologia ronaldos ronaldos você é o próximo agora peraí que eu tenho que fechar aqui se não faço uma besteira não não fiz vamos lá peraí ronaldos aqui agora pronto fechei a Maria Inês agora vamos para o ronaldos boa tarde estamos ouvindo muito bem bom curso está aparecendo para a gente entender um pouco a ciência no Brasil né como é que se deu a criação dos museus de ciência no Brasil né o museu de divulgação científica na verdade né como é que se deu essa criação essa ideia passou por como isso essa minha pergunta entendeu entendi muito obrigado vou comentar agora veja nem sempre o museu foi um espaço só de divulgação na tradição os museus eram lugares de pesquisa na tradição particular países europeus norte-americanos até no Brasil então o museu imperial ou o jardim botânico no Rio de Janeiro para ficar em dois exemplos ou o museu de hoje no Pará eles são museus mas eles são espaços de pesquisa na área de antropologia na área de história na área de biologia e ao longo da história tem sido assim um dos museus mais tradicionais na França em Paris é o museu de história natural é um museu em que o Bifon era que o sou do pensamento evolucionista e trabalhou e é um lugar de divulgação mas é um lugar de foi e é um lugar de pesquisa na Inglaterra o Kilgarden em López é a mesma coisa né é é é é é um jardim botânico de primeiríssima qualidade mas um espaço de pesquisa e um espaço de pesquisa que os museus tiveram muito associadas muito associadas à expansão colonial o que é que eu quero dizer essa expansão colonial ainda não marcadamente capitalista imperialista Espanha Portugal já vão nessa direção mas particularmente quando a Inglaterra França é no território o cenário o empreendimento colonial esse empreendimento é bastante difícil tá esse empreendimento requeria e o importante a gente compreender porque a gente pensava se a gente não teria tido colonialismo sem conhecimento científico o conhecimento científico era absolutamente imprescindível para saber por exemplo se o produto natural da colônia ao chegar no mercado europeu se ele ia chegar dessa maneira ou daquela quais eram as qualidades então portanto o comércio nas colônias comércio todo o controle das potências centrais demandava o conhecimento em particular demandava a circulação do conhecimento entre as colônias e a metrópole e portanto os jardins botênicos em particular foram um instrumento por excelência nesse terreno no outro campo a expressão medicina tropical que eu brinquei que a primeira vez que se usou a expressão tropicalista na Bahia na Bahia não foi caetano acho que é uma escola tropicalista mas a expressão medicina tropical não é uma invenção de inovação estrópica é uma invenção inglesa e é exatamente o seguinte é porque a medicina estrópica a medicina na área das grandes colônias da Inglaterra requeria um conhecimento que era diferente era especializado em comparação com o conhecimento em medicina na potência central então tudo isso voltando para lhe dizer que os museus têm tido essa característica ao longo do século XX em algum momento que eu não saberia identificar exatamente quando eu tenho uma única referência que é na França a criação de um museu que não dirigava a pesquisa ou pelo menos no máximo dirigava a pesquisa em divulgação científica ou em educação e ciência esse museu é o Palédra da Couverta Palácio da Descoberta esse museu ele é proposto pelo Jean Terran na década de 30 que ele sentia francês que beneficia o negócio de existência do álcool e tal e esse palácio ele é efetivado aí eu estou em dúvida se é na década de 30 ou já na década de 40 e em 50 então em algum momento a ideia de um museu estritamente de ciência ganhou força em todas as grandes capitais de União você tem esse tipo de museu no Brasil você também passou a ter museus desse tipo um grande pioneiro nesse tipo de museu um grande uma pessoa de grande iniciativa nesses museus é um físico que eu já fiz referência para o profissional que é um mundo da pessoa que concebeu essa consciência e já tal e exatamente na segunda metade dos anos 80 num aspecto que eu não queria aqui na minha aula mas que eu digo eu tenho dito e vídeo é que ao longo dos anos 80 o Brasil teve aporte de préstimos internacionais do BID e do Banco Mundial e ele nesse aporte levou ao que se chamou de PADCT que é um plano de apoio a certas áreas segunda metade da década de 80 início da década de 90 e primeira metade da década de 90 e esse PADCT uma das suas áreas era a educação de ciência e uma das áreas de educação de ciência era o grande museu de ciência e isso fez com que nós tivéssemos tido uma difusão desse tipo de museu em vários lugares além dessa difusão que a gente teve em 80 e 90 eu diria que nós tivemos uma reconversão de alguns espaços científicos para a característica de museu que para mim me vem mais à cabeça é o museu de astronomia no Rio de Janeiro que se chama de Márcio porque é o prédio do antigo observatório nacional e que é convertido então no museu de astronomia a partir da placação do Márcio de 84 85 é um museu belíssimo quem tiver oportunidade de ouvir o tese digital e esses museus então que se multiplicaram eles foram retomados no governo Lula eu falo um pouco disso mais adiante mas essas medidas foram em alguns lugares frutificaram e outros não frutificaram eu sei por exemplo um museu projetado para a Brasília que aparentemente não saiu de papel e posso vir o museu a Bahia teve um museu de ciência que aqui é uma década de 70 hoje não tem a região a cidade conservadora não tem museu de ciência de tecnologia nem tem planetário agora eu falei planetário muitos aparatos foram mais difundidos tanto naquela de 85 95 quanto foram exatamente planetários planetários móveis planetários simplicitários foram de grande valida então é o que eu posso falar sobre estudo de museus como espaço de ciência é um objeto histórico de ciência no Brasil nós temos uma historiadora amiga minha ex-professora de recanto apresentada a Margaret Watts que estudou diretamente museus como espaço de divulgação e museus como espaço de produção de ciência eu tenho mais duas perguntas aqui deixa eu ver quem é o 3 porque eu estou vendo aqui o 4 é de vizio mas eu preciso de 3 o 3 é daiane Rocha da Fiocruz daiane só um segundinho para eu liberar aqui o seu perfeito vamos lá daiane você com a palavra microfone aberto senhor eu sou da Fiocruz boa tarde muito obrigada pela sua fala tenho acompanhado aqui as aulas e tenho uma provocação na verdade para ele fazer para a gente comentar a respeito disso eu estudo o meu tema de estudo atual é as mulheres na ciência em especial o meu projeto de pós-doc é sobre as mulheres na ciência a profissionalização das mulheres na ciência nos anos 40 a 60 no Rio de Janeiro no Distrito Federal e aí eu fiquei pensando muito que a gente foi pensar em dados sobre mulheres na ciência nos anos 60 por exemplo a gente não chega nem a 20% da comunidade científica como mulheres mas esse número a partir do crescimento da pós-graduação na medida durante a a ditadura militar como o senhor falou desse assunto ele vai vai crescendo e em 1995 a gente chega a 39% do do percentual de pesquisadores do sexo feminino e nos anos 2010 a gente chega a 50% então se equipar os homens e mulheres na atividade científica apenas em 2010 mas há essa expansão isso são dados do CNPq de 2013 então eu gostaria que talvez o senhor comentasse o quanto essa expansão do investimento na pós-graduação que hoje o senhor terminou de falar do quanto isso que começou na ditadura militar e que foi se aumentando a partir do final dos anos 80 e nos anos 90 e nos anos 2000 o quanto isso impactou também na chegada das mulheres e não só na chegada mas na manutenção das mulheres na atividade científica obrigada obrigada daiane daiane como nós temos a questão é excelente como nós temos outra pessoa escrita eu vou que a gente ouça também essa pessoa e aí eu faço o documento as duas pessoas da mesma está certo deixa eu só achar aqui a Edwis o microfone aberto para você Edwis boa tarde boa tarde obrigada a minha questão é o seguinte queria ouvir de você você tem feito sempre uma uma relação uma preocupação no aspecto ambiental em todo esse conjunto de projetos que você tem tratado de assuntos que você tem tratado e essa é uma área que me interessa então eu queria ver se você pode nos falar sobre se tem alguma indicação ou mesmo qual é a análise que você faz desses grandes impactos ambientais relacionados a esses grandes projetos porque você pensa assim qual é mesmo o quais são os impactos dos processos de guerra pelo mundo afora no meio ambiente e não só no ambiente natural porque hoje você tem um conceito de meio ambiente mais alargado no meio ambiente social no meio ambiente construído se você já tem alguma indicação de ao tratar desses grandes projetos que você apresentou aqui aqui no Brasil como é que se dá essa relação essa aí um grande projeto de construção ou mesmo dos impactos das pesquisas do pré-sal e tantas outras aí que você levantou é isso obrigado obrigado Adriana são duas perguntas excelentes nós temos dificuldades eu tenho dificuldade de dar respostas consistentes e abrangentes por limitação de competência da minha parte e também por limitação de tempo então eu peço desculpas porque eu vou fazer comentários eu diria assim aí gerados comparando com a seriedade do tempo eu começo então por Daiane Daiane eu acho que os números da evolução da participação feminina você tem os números melhores do que eu e eles mostram que então na altura de 2010 a gente passa a ter esse equilíbrio tá certo mas o que eu gostaria de te chamar atenção assim primeiro que nessa importância de estudos e em história da ciência em particular que tem uma abordagem que tem uma preocupação com a questão de gêner eu acho que vai ser um terreno andado em território ocupado eu falei aqui da Margarete Lopes a professora que não está jogando o tempo Margarete é uma das pesquisadoras que tem tido um papel importante nesse estudo eu acompanho que eu trabalho outras pessoas que eu tenho acompanhado vejo com uma enorme importância o tanto de que o estudo da história da ciência valorize essa dimensão dessa questão da abordagem e da perspectiva o comentário segundo que eu gostaria de fazer aí é um comentário mais eu como cidadão falando porque eu não perigo de estudos sistemáticos na minha parte como historiador mas eu diria assim que os avanços quanto a participação numérica feminina na ciência são impressivos pelos números que você nos trouxe aí mas resta um caminho a ser vencido que não é o caminho da participação numérica é o caminho da mudança da cultura masculina e eu diria mesmo da cultura de opressão de gênero persistente na ciência particularmente porque eu tenho uma atividade dominada de gênero masculino durante muito tempo essa batalha que não é uma batalha só de historiadores é uma batalha de pobres de sete centros eu diria que nós estamos no 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 estágio muito elementar eu vou te dar dois ou três exemplos disso vou te dar um exemplo de uma vivência pessoal minha eu partico do conselho editorial de uma revista internacional e a editora e olha aí a importância certamente se fosse um editor talvez não estivesse atento para isso desde que abriu a pandemia ela fez um levantamento de números e tal e aí mostra que o percentual de submissões de artigos feitos por mulheres esse percentual na hora que você vai para resubmissões submissões de novo ele cai dramaticamente ao longo da pandemia ora o que é isso é que a pandemia o trabalho doméstico cuidar da família cuidar da casa caiu imitamente sob as forças da mulher desde que nós estamos lidando então com uma dimensão que é de difícil prazo porque é uma mudança na sociedade não é um problema de política ou só de política pública vou lhe dar um outro exemplo recentemente no do CNPT se discutiu a inclusão de uma norma que permita à pesquisadora do CNPT que ela seja avaliada por um tempo assim para explicar o que eu quero se você quer concorrer ou se você é bolsista dois você é avaliado a sua produtividade nos últimos cinco anos se você é bolsista um ano nos últimos três anos então recentemente agora esse ano que está começando a se introduzir o CNPT é a seguinte noção a mulher que teve filho no período em que ela é bolsista de produtividade ela não pode ser avaliada com a mesma duração os mesmos cinco ou dez anos tem que ter um abatimento em dois anos três anos de modo que você com políticas públicas você neutraliza esse viés de gênero bem forte do lado da distribuição de papéis dentro da prática da ciência então eu acho que portanto nós temos um terreno enorme a trilhar o programa de pós-graduação que eu atuo nós temos esse programa de 99 2000 naquela altura de 99 2000 a gente não tinha na área de pesquisa matemática voltada a questão de gênero e ciência e hoje temos várias pessoas que estão trabalhando nessa linha Cláudia Setúbia da ilianara silva catemaria rosa bárbara carini e outros posso até estar cometendo alguma justiça então é esse o comentário que eu queria fazer a questão ambiental eu aqui a questão é ainda mais aberta mas eu diria que num certo sentido a comunidade científica tem sido eu diria assim a grande na realidade brasileira eu ouvo dizer que tem sido a vanguarda na preocupação com as questões ambientais no Brasil o que eu quero dizer nós não temos no Brasil um partido verde forte por exemplo quem barrou a instalação de centrais nucleares na Alemanha foi o partido verde nós não temos isso no Brasil se nem entrar nos detalhes do que é o partido verde no Brasil nós não temos um movimento de massas ambientalistas forte no Brasil e então eu arrisco dizer uma conjectura mas arrisco dizer que de certa maneira a comunidade científica no Brasil tem sido a ponta de lança da defesa e das questões ambientais e assunto para quinta-feira eu diria que por essa razão na quadra do atual governo a comunidade científica tem pago um preço elevado por esse comprometimento com temas ambientais como temas de pesquisa eu estou falando precisamente do monitoramento de queimadas na Amazônia que é feito pelo rito e que o que desagradou ao presidente levou a exoneração do presidente do rito do professor de tarde que é dos melhores cientistas que nós temos no Brasil então portanto eu acho que no fundo é como se eu tivesse de ver a senhora ser cientista no Brasil tem que ter essa dimensão de preocupação com a questão ambiental isso não quer dizer que a gente a gente não precisa ter no Brasil uma preocupação mais larga na sociedade com a legislação ambiental com tudo isso eu acho até que nós temos uma legislação ambiental avançada essa é a razão pela qual a atual ministra punhou essa expressão do abrir a porteira passar a molhada porque há uma legislação há uma estrutura de Estado que precisa ser ambiental para que os interesses ambientais fiquem no segundo plano diante de interesses econômicos e mediatistas eu não vou comentar questões que mereceriam o exame por exemplo eu não se inscrevo a ideia de que todo agronegócio brasileiro é necessariamente danoso no impacto ambiental eu não se inscrevo por insuficiente conhecimento a minha percepção é que uma coisa é por exemplo o agronegócio que está queimando na Amazônia ou queimando a região do Pantanal para a pecuária está certo? e outra coisa para mim por exemplo a crítica por essa imagem é a plantação de sódio a plantação de milho no Cerrado a região do Cerrado que é uma atividade que é feita com elevada carga de ciência e tecnologia e por isso eu citei e valorizei a criatividade da Embrapa e dentro símbolos que eu estou aqui aqui na minha apresentação e desse símbolo foi exatamente o papel dessa agrônoma a Lohana de Berrar então portanto a relação exata ciência e ambiente é uma coisa que precisaria ser e particularmente ciência e ambiente no âmbito da ciência e agrícolas carece de um debate de uma reflexão eu não escrevo a ideia de que só não é nocivo ambiente a agricultura familiar ou a agricultura orgânica e tal essa é uma temática eu não vou ter tempo para expor na próxima no curso mas eu diria assim que uma boa história da ciência no Brasil no século XX esse é um dos pontos cegos sobre os quais a gente precisa lançar luz para iluminar para compreender melhor qual que a ciência dessa relação acho que podemos encerrar eu aqui tenho certo eu não tenho registro de ninguém ah, peraí ali se pediu o podcast alguém já colocou aqui perfeito 37 graus o podcast ah, tem vários perguntas eu não sei se o senhor conhece o projeto da Amazônia ele se encaixaria nesse grande projeto de investimento em ciência e tecnologia e tal Fernando Mancini que me pergunta sim certamente embora eu conheça pouco na história do projeto espacial como é que o radar se relaciona com isso eu sei que por exemplo o nosso desenvolvimento em meteorologia aí não se desce não necessariamente na Amazônia em algum momento foi crucial a introdução de radar para monitoramento da previsão meteorológica eu acho que é isso a outra informação da lista de presença memória a gene de memória da ciência e da ciência fundamental aqui o lute diz o instituto adulto lute 26 fevereiro de 20 antes ainda do que eu disse em o que eu falei em março na verdade foi 26 fevereiro de 20 completou o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 do primeiro caso da América Latina o trabalho de parceiro com o instituto de medicina tropical da faculdade de medicina da USP da universidade de Broxford com apoio da FAPES exatamente o tipo de exemplo do que eu estava comentando a gente estava discutindo com a Maria e meia veja o que é diferente de você colocar a Embraer a Embraer eu boto aqui o dado a foto no avião causa impacto como é que eu vou colocar a foto de que nós conseguimos fazer o primeiro sequenciamento do genético de coronavírus em 26 de fevereiro de 20 não é que seja impossível o que eu quero dizer é que nós temos um desafio de comunicação que precisa ser feito que precisa ser comunicado essa força da capacidade científica instalada aqui no Brasil Tatiana Lima falou do negócio do macaco diz que o macaco é sentinela exatamente o negócio de ará e a Alice disse cuidado com a estética bacana professor Olival Alice eu não sei exatamente qual foi a referência que você fez se foi quando eu no outro abri a tela e depois você pode me comentar o que é essa estética tá certo alerta para a lista de presença alguém lembrou que a Vitória foi um trabalho premiado pela FGNC Eduardo Vasconcelos que olha é um apoiador da Vitória diz que ela é formada em física também é exatamente isso formada em física pela Federal de pela Unice de São Paulo a Vitória diz que tá aí meu gênio Eduardo boa tarde boa tarde acho que eu comentei tudo o que tinha por aqui gente até quinta-feira então tá certo um grande abraço tchau animal tchau 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 Anderson tchau Thaís tchau Guilherme e um abração aí para todos que estão na sala tchau 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 Obrigado.